Resultado surpreendente ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Acreditem, Jorge Henrique, aquele que fez dupla com o CUC muitos anos atrás, campeão pelo Corinthians, pelo Vasco, vai jogar profissionalmente novamente. O técnico Nelsinho Batista agradeceu a homenagem do Esporte Clube do Recife ontem antes da partida. Bom, vamos atualizar as séries A, B, C e D a partir de agora, nesse vídeo do domingo, aqui diretamente da Toca do Passarinho. Senta, vai preparando o churrasco. Torcedor de Pernambuco está de folga hoje. Eu volto já. Alô, meus amigos ligados aqui no canal W.A. Repórter 100. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, nesse mundão de meu Deus. Eita, chegamos mais um domingo, torcedor de Pernambuco está de folga, Esporte jogou, Nautic jogou, Retro jogou e o Tricolor já está de folga faz tempo. Então, hoje, desejamos um domingo abençoado para todos vocês. Aqui é o canal W.A. Repórter 100, um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Costumeiramente, fazemos o programa aqui da toca do passarinho aos domingos, já nos preparativos para assar aquela carnezinha, né rapaz, aquela cervejinha de leve, porque ninguém é de ferro. Olha gente, Esporte venceu, o Nautico empatou, o resultado do Nautico não foi um desastre, mas foi ruim. O resultado do esporte foi fundamental e o resultado do Retro, para mim, foi fantástico ao empatar fora de casa contra o América de Natal, no primeiro jogo do mata-mata da Série D. Bom, vamos começar um festival de notícias e informações para vocês a partir de agora, diretamente aqui da toca do passarinho, meus amigos. Bora começar com os resultados de ontem, na tela. Tivemos ontem pela Série A, Palmeiras 0, Vitória 2. Meu amigo, eu vou ter que assistir isso aí. Estou sem acreditar. Juventude 1, Criciúma 2. Eita rapaz. Tivemos também Bahia 1, Internacional 1, Fortaleza 1, São Paulo 0, e Botafogo 0, Cruzeiro 3. Vige Nossa Senhora, confesso que eu não estava sabendo. 3x0, Botafogo em casa. Danos. O G6 do futebol brasileiro da primeira divisão, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo. Os seis últimos, Corinthians e Vitória, e aí na zona de rebaixamento. Cuiabá, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense. Observe aí a discrepância de jogos, né? Corinthians tem 19, Vitória tem 20. Cuiabá tem 17, Grêmio 17, o outro tem 18, o outro tem 19. É uma verdadeira zona. Aí a discrepância de número de jogos de um clube para outro, mas tudo também em decorrência, lamentavelmente, daquele problema que teve no Rio Grande do Sul. Olha só, tivemos ontem pela Série B, Curitiba 1, Chapecoense 0, Mirassol 1, Operário 0, e Sport 3, Ponte Preta 1. Teremos hoje Guarani e Brusque, CRB e Santos, América Mineiro e Ceará. Classificação da Série B, os seis primeiros, Santos, Mirassol, Vila Nova e Sport é o G4 de momento. O América Mineiro é os quintos, e o Novo Horizontino é o sexto. Olha aí os seis últimos, Amazonas é o décimo quinto, Chapecoense o décimo sexto. Aí na zona de rebaixamento, está aí o Botafogo, Brusque, Ituano e o enterrado Guarani na classificação. Tivemos ontem pela Série C, Náutico 1, Sampaio 1, Figueirense 1, Remo 0, e Tombense 1, Atletique também 1. Teremos hoje pela Série C, Caxias e São José, ABC e São Bernardo, Ipiranga e Botafogo da Paraíba, e Confiança e Volta Redonda. Classificação da Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro, o G8 se classificam, e o G8 hoje é Botafogo, Atletique, Volta Redonda, São Bernardo, Ferroviária, Londrina, Figueirense e Tombense. O Náutico está na segunda página, décimo primeiro com 18, seguido de Floresta, ABC, CSA, Sampaio, Aparecidense, e na zona de rebaixamento, observem o Confiança, Ferroviário, Caxias e São José. Próximo jogo do Náutico na tela, quarta-feira, dia 31, às 7 da noite, Náutico e Ipiranga, Ipiranga que joga hoje. E o próximo jogo do esporte, será sexta-feira, Santos e Esporte, às 9h30 da noite, sexta-feira, dia 2 de agosto. Lembrar que Lucas Lima recebeu o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Santos, porém, ele já não enfrentaria. Então, a gente entende que é aquele cartão programado para limpar. Agora, todos os cartões do Lucas Lima foi de reclamação. O Retro que empatou com a América de Natal no jogo de ida, vai fazer o jogo de volta domingo, dia 4 de agosto, às 4 da tarde, na Arena Pernambuco. Retro e América de Natal vai ser um jogão. A partir de agora, vamos informar para você nesse domingo aqui no nosso canal. para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix, que você pode colaborar com o nosso canal, colaborar com o repórter e, principalmente, incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela tem o endereço do Pix, wlaraujo, arroba, hotmail, ponto com, que fica aqui, gente, fixado na descrição. descrição dos nossos vídeos e também tem o cadastro da Bete Rápida para você fazer aqui na descrição. Você ajuda também o canal e ganha no teu palpite, obviamente. Bom, eu separei algumas notícias aqui na tela. Análise. Náutico vai fazer contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul o jogo mais importante na temporada até agora. Resultado da partida vai determinar se o Náutico segue na briga pelo G8 ou se vai ter que se contentar em permanecer na Série C no ano que vem. É isso aí, minha gente. O podcast de 45 minutos publicou o seguinte. Celso Ishigami, um abraço, viu Ishigami? Você é meu amigo. Celso Ishigami vê a história de Alisson Cassiano no esporte como uma tragédia e diz que é melhor ele pegar o beco. Diante de tantos erros, não há mais como o zagueiro recuperar a confiança da torcida. Melhor para o clube e para o zagueiro que sua passagem pelo Ileão seja encerrada. Ishigami, está podre de razão. Já vem dizendo isso há muito tempo. Eita, rapaz! O que é que tem mais por aqui que eu separei? Deixa eu puxar aqui. Atravessa! Atravessa! Minha Nossa Senhora! Deixa eu ver aqui. Na tela. Auxiliar técnico do esporte minimiza a falha de Alisson Cassiano. Abre aspas. Ser humano é passível de erro. Fecha aspas. O auxiliar... Eu sei que tu está fazendo uma média que tu não vai queimar o cara. Tu é funcionário do esporte. Mas eu não sou funcionário do esporte não, viu? Faz um time e bota essa trepeça na tua zaga. É brincadeira, né? Meus amigos do Brasil se preparem. Você sabe quem é esse aí na foto aí na tela? Está lembrado dele, não? Olha a notícia aí. O Renan Moraes publicou. Pausa Olímpica para informar. Jorge Henrique, aquele ex-Corinthes, Vasco, Botafogo, vai jogar no Enxuga Rato em 2024. O Enxuga Rato em 2024. O jogador foi apresentado nesta sexta-feira, dia da abertura das Olimpíadas, como reforço do Piauí para a disputa da Série B do Estadual. Jorge Henrique fez até vídeo, viu? Olha aí na tela. Fala, torcedor do Piauí. Estou chegando para defender as cores do Piauizão Vibrante e conto com a sua torcida junto com a gente para os nossos objetivos em 2024. Estou chegando na área. Um grande abraço. Pronto, meus amigos. Jorge Henrique vai jogar no Enxuga Rato. Alô, meu amigo Kuk! Ó! Se tivesse diminuído um pouquinho a barriga, estava nessa, hein, Kuk? Um abraço ao meu amigo Silvio Luiz Borba. Rapaz, o meu amigo Filipe Luna fez uma entrevista com o Nelsinho Batista pós Esporte 3 Ponte Preta 1. Aliás, um grande abraço ao meu amigo Luna está fazendo um grande trabalho no futebol de Pernambuco no seu canal um cara que só está evoluindo muito bom ver um cara que saiu assim, não é da imprensa tradicional e está fazendo um grande trabalho grande abraço Luna Olha, o Luna entrevistou o Nelsinho Batista Bora assistir com a gente primeiro obrigado pelo tempo aqui como é que foi a emoção dessa recepção tão bonita que o esporte e a torcida fez para você hoje? Olha, eu acho que foi assim um reconhecimento, né que eu fico muito grato desse reconhecimento foi um título muito importante não só para o esporte como para a minha carreira e para a carreira dos atletas também e hoje nós recebemos um quadro aonde mostra a nossa garra a nossa garra naquele campeonato então eu fiquei bastante bastante emocionado por receber essa homenagem e fiquei também assim de uma forma querendo querendo lembrar tudo o que aconteceu eu acho que nós estamos foi um dia apesar da nossa derrota para o esporte mas foi um dia assim de uma homenagem muito singela do clube obrigado professor pronto minha gente o grande Nelsinho Batista pai de Eduardo Batista olha o blog do Camps publicou o seguinte Fortaleza fez mais uma vítima no Castelão ganhou do São Paulo por 1 a 0 e chegou a incríveis 10 vitórias consecutivas dentro de casa só no Brasileirão são 8 vitórias seguidas como mandante e 18 jogos de invencibilidade com o apoio do torcedor Kaiser fez o gol mas Hércules foi o destaque eita que tem notícia de Fabrício Domingues olha Fabrício Domingues dá méritos a Sosso por fase artilheira no esporte abre aspas confiou em mim um legado que o Sosso deixa na Ilha do Retiro é o excelente é essa excelente contratação do Fabrício Domingues o cara sabe jogar o cara é raçudo o cara corre o campo todo não se esconde o cara só poderia ter aprendido fazer gol mas aprendeu evoluiu porque no começo ele começou perdendo muito gol olha gente mas agora é hora mais uma vez de você fazer isso aqui deixa o like se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações aqui na tela tem um QR Code que é um Pix colaborativo que você ajuda o canal você incentiva o repórter você ajuda o incentivo o nosso trabalho todos os dias aqui no canal quem ajuda eu coloco o nome na tela deixa eu fazer um agradecimento aqui como é que é rapaz chegou o Super Pix chegou o Super Pix galera muito obrigado muito obrigado de coração ao Super Pix enviado pelo nosso amigo Severino R. Monteiro que sempre colabora sempre generoso no nosso canal aqui meu amigo vem cá você está perturbando você está perturbando olha você está perturbando o meu programa dá para entender vem cá vem cá aquele pai você está perturbando olha aqui dê um alô para a galera olha o nariz gelado perturbe não meu amigo não perturbe não é o popular Cafu isso porque Cafu é porque teve aqui a mãe dele teve cinco gatinhos todo mundo levou Romário Bebeto Raí todo mundo aí só ficou lateral Cafu comigo então gente muito obrigado Severino R. Monteiro pela colaboração aqui no nosso canal muito obrigado não derrube não vá-se embora vai-se embora vai-se embora não perturbe não eita gente muito obrigado a todo mundo que vem colaborando incentivando o nosso trabalho deixa eu ver se ficou ainda alguma coisa aqui é não era só para dizer a vocês gente que o esporte independente da troca de técnico vai ter que reformular esse elenco eu sei está chegando o jogador teve um azar tremendo ontem e eu vou dizer uma coisa a vocês o esporte não divulgou nada ainda quando o jogador do esporte caiu chorando com a mão na virilha fui peladeiro muito tempo se for a virilha se ele abriu a virilha se Palácios abriu a virilha 40 dias no mínimo fora é muito azar do esporte que está sem lateral direito é muito azar sobre o resultado do Náutico evoluiu evoluiu o time mas não evoluiu o suficiente está com chance de classificação está calma o vento que não leve aqui a live eita que coisa linda a natureza então gente joga um tempo bom um tempo ruim pegou uma constancia dentro de casa mas ainda está pouco está pouco para classificar tinha que embalar três vitórias para dizer assim pé na porta mas não fez e o retrô grande resultado empatar fora de casa com a América de Natal e tem a grande possibilidade de classificar a próxima fase da série D o Petrolina esse já está desclassificado eu toco a bola para você você devolve a bola para mim deixando o seu comentário aqui no canal um grande abraço a todos um bom domingo muito obrigado para quem vem colaborando tá certo? saúde acima de tudo